Olá, seja muito bem-vindo ao curso online e ao vivo de automaquiagem. Meu nome é Eliane Fernandes, eu sou atual maquiadora da Miss Santa Catarina e professora no Instituto Embeleze. E hoje eu vim aqui com o rosto completamente sem maquiagem para fazer junto com você o passo a passo da maquiagem Black Eyes. É o olho preto, né? De uma forma fácil e simples para que você consiga reproduzir em casa tranquilamente, tá bom? Para começar, então, você deve conhecer os pincéis para que você consiga trabalhar com eles de forma tranquila e sem dúvidas, tá bom? Hoje no mercado a gente tem dois tipos de pincéis. O primeiro deles é o pincel sintético e o segundo é o pincel natural. E eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? O pincel natural é esse daqui, por exemplo, esse daqui da Mary Kay. O pincel natural é como se fosse o nosso cabelo, porém feito da crina do cavalo. Ele é um pincel que, assim como o nosso cabelo, se a gente colocar na água, o que acontece? Ele absorve a água, tá? Então, o pincel de seda natural é um pincel ideal para ser utilizado em produtos em pó, como pó compacto, blush e outros produtos aí que você vai utilizar que sejam em pó. E o segundo tipo é o sintético, que o nome já fala, é sintético, ele é de plástico. E por ser de plástico, ele não absorve água, ao contrário do pincel natural, tá? Que é esse daqui, ó. Como vocês puderam perceber, o natural, ele é bem fosco. Ele é bem apagado por conta do pó, assim como o nosso cabelo, ele começa a ficar opaco, sem brilho. Diferente do sintético, ele tem um certo brilho na luz, não sei se dá para vocês verem. Tem um certo brilho na luz, olha aqui. Ele é de plástico e geralmente ele é bem firme, ele é bem durinho por ser de plástico, tá? E por ser de plástico, ele é um pincel ideal para ser utilizado em produtos que contém água, ou então que são cremosos, que por ser cremoso, acaba tendo uma certa quantidade de água, tá? Que é ideal para quê? Para base, corretivo ou qualquer outro produto que você vai utilizar que tenha essa textura, que você sabe que tem água, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno kitzinho de pincel que eu sugiro que você tenha para que você consiga fazer esse passo a passo, tá? Mas muitos deles que estão aqui, você consegue fazer um paranauê aí em casa e improvisar com o que você tem, tá? O primeiro deles então é o que eu já mostrei, que é um pincel de base, esse aqui é da Zalik, o número 4 da Zalik. É um pincel que eu super recomendo, ele é muito bom, ele suporta altas temperaturas e absorve pouquíssima sua base, além de dar um acabamento super bonito e polido na base. Hoje no mercado ele está em média de 15 reais, 15 a 20 reais, depende aí de onde você vai comprar. E é um pincel, gente, que vocês vão ter para a vida toda. Dessa marca aqui eu tenho outros pincéis, mas no caso da base eu super recomendo esse daqui. Hoje em dia no mercado é muito comum aquele pincel língua de gato. Eu particularmente não gosto, porque se você não tiver a rapidez que ele precisa para aplicar, a base acaba ficando marcada, tá bom? O segundo pincel então é o pincel de pó compacto. Muitas pessoas já devem ter percebido que hoje no mercado a gente tem uma variação grande de tamanho de pincéis para pó compacto. Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade, como por exemplo, esse aqui é um pincel médio. Ele não é muito pequeno, mas também não é muito grande. Quanto menor o pincel para pó compacto, maior a quantidade de pó que ele aplica, ou seja, maior a cobertura. E quanto maior o pincel para pó compacto, menor é a cobertura e mais polido é esse acabamento. E dependendo do tamanho dele também, se ele for grande, se for aqueles cabuxos assim bem grandes, ele é ideal para você utilizar no corpo, tá? Para quem tem muita sarda na região do colo, nas costas, para quem vai utilizar maquiagem nas pernas também, para disfarçar estrias, varizes. Então esse tipo de pincel maior pode ser utilizado no corpo também, tá bom? O terceiro pincel, então, é o pincel para blush, que é esse aqui, o que eu vou mostrar para vocês, esse aqui da Macrylan que eu tenho, que é super bonitinho, né gente? Essa linha da Macrylan que ela arrasou, essa linha Dream que é toda rosinha, bem pequenininha. Também é de sarda natural, assim como pó compacto. Se você não tiver, pode utilizar o mesmo pincel para o blush. Se você não tiver, não tem problema, tá? Mas o ideal é que você utilize pincéis diferentes, por quê? Porque como são produtos que têm cores diferentes, sempre vai haver um resíduo ou outro do pincel, entendeu? Sempre vai haver um resíduo do pó ou então sempre vai haver um resíduo do blush. E se você for utilizar o pó e vir com resíduo do blush, já pensou em ficar com a cara toda rosa? Melhor não, né? O diferencial desse aqui para o pó compacto, como vocês puderam ver, esse aqui ele é arredondado e esse aqui ele tem um corte. Todo pincel que tem esse corte aqui na lateral, ele é chamado de chanfrado, tá bom? Todo, independente do tamanho dele. Se ele tem esse corte na lateral, ele é chamado de chanfrado. E o pincel para blush, com esse corte na lateral, ele te ajuda a afinar o rosto. Porque essa parte mais alta aplica o produto e essa parte mais baixa, ela vem esfumando o seu blush, dando aquele polido e afinando o rosto, tá? O outro pincel aqui que eu tenho é esse daqui, ó. Também é um pincel natural, é um pincel de pálpebra de cerda natural. E eu tenho aqui dois tamanhos, tá? Por quê? Porque no mercado não tem só esse tamanho, a gente tem uma variação enorme do mesmo pincel. Porque ninguém tem um olho do mesmo tamanho, não é mesmo? Tem gente que tem um olho super grande, tem gente que tem um olho super pequenininho. Então, o tamanho do pincel vai depender muito do tamanho do seu olho. Quanto maior for o olho, maior o pincel. Quanto menor for o olho, menor o pincel, tá bom? Então, eu peguei esses dois aqui pra vocês terem uma noção. Que é o mesmo pincel, só que menor, tá bom? E outro pincel que eu tenho aqui, que eu indico pra vocês também, é o outro pincel da Zalik, que é uma marca, gente, que tá arrasando nos pincéis, tá? Que é o esfumador, que é o pincel pra esfumar as sombras. Muito bom, excelente, tá? E outro pincel também super baratinho, né, gente? Porque eu tentei pegar todos os produtos que eu tinha de forma acessível pra todo mundo. Não tem nenhum tipo de produto importado que dificulte pra você encontrar, pra você conseguir reproduzir aí o resultado dessa maquiagem, tá? Tenho aqui, então, um pincel pra corretivo, que é um pincel de cerda sintética. Porque o corretivo, ele tem a textura cremosa, então é um produto que contém água. O ideal é que seja um pincel de cerda sintética, tá? Esse aqui, ele é pequeno, porque eu gosto dele pequeno, mas você pode utilizar um maior também, tá? Fica a seu critério, o tamanho do pincel. Outro pincel é esse aqui, é um pincel chanfrado, né, porque o corte dele é na lateral, de cerda sintética, que eu utilizo, e você pode utilizar também, pra corrigir as sobrancelhas e aplicar delineador. Porque como ele é de cerda sintética, você pode aplicar o seu delineador tranquilamente, que ele não vai absorver, ou então secar o seu delineador, tá bom? Outro pincel ideal pra você ter em casa também, é outro pincel de pálpebra, porém, com a textura das cerdas diferente. Aquele outro, por ser de cerda natural, o acabamento das bordas dele é mais esfumado. E esse aqui, por ser de cerda sintética, o acabamento das bordas dele é mais preciso, é mais marcado. Então, depende muito do resultado da maquiagem que você quer. Esse aqui, por exemplo, se você for aplicar ele direto no fixador de sombra, por ser de cerda sintética, ele não corre o risco dele absorver o seu fixador de sombra, tá bom? Outra opção de pincel pra esfumar também, que é igual esse daqui, ó, é esse daqui do Boticário, que é super facinho de encontrar. Porque o Boticário é uma marca bem conhecida, e em muitos locais aí tem franquia do Boticário, é fácil de encontrar também. Esse daqui também tem em muitas lojas de cosméticos, inclusive na internet, tá? Aqui, ó. E a mesma coisa, porém, o tamanho dele é diferente, tá vendo? Porque é como eu falei pra vocês, depende do tamanho do olho. Então, quanto maior for o seu olho, maior o pincel pra esfumar. Quanto menor, menor o pincelzinho, tá bom? Como meu olho é pequeno, hoje eu vou utilizar esse menorzinho. E se você puder, tenha esse pincel aqui também, tá? Pra você conseguir esfumar o lápis que você aplicar na sobrancelha e ficar um resultado mais natural. Esse aqui, geralmente, ele vem naqueles kitzinhos mais baratos de maquiagem, aqueles de 12 pincels, 6 pincels, geralmente sempre vem esse pincelzinho aqui. Mas se você não tiver, é só utilizar um rímel velho que você tem em casa, pega ele, lava bem lavadinho e utiliza ele que a função vai ser a mesma, tá bom? Outro pincel também, caso você queira fazer uma meia assim mais elaborada e aplicar sombra rente aos cílios inferiores, é esse daqui. Que também é um pincel de esfumar, só que menorzinho, é um pincel de precisão. Pra aplicar nessas áreas menorzinhas, tão vendo aqui, ó? Nessa região aqui, ó. Se você puder, tenha esse daqui também que vai facilitar bastante a sua vida. Mas se você não puder, a mesma coisa que você faz com esse daqui, você faz com esse daqui também. Com esse daqui você também consegue aplicar sombra rente aos cílios inferiores, tá? Agora que você já conhece todos os pincéis, eu vou utilizar aqui uma toalhinha preta de rosto, pra me auxiliar na hora de utilizar os pincéis. Eu recomendo que você tenha uma em casa também. Pega aquela toalhinha velha que você tem, não precisa necessariamente ser preta. Eu gosto dela preta porque disfarça um pouquinho a sujeira, sabe? Mas você pode utilizar qualquer uma toalhinha velha que você tem em casa, pra toda vez que você for se maquiar, você dá uma limpadinha no pincel pra poder utilizar um novo produto, tá bom? Vou utilizar o meu espelhinho que eu tenho aqui abaixo, de mesa, pra facilitar aí o trabalho. E eu vou começar então pela sobrancelha. Pra poder corrigir a sobrancelha, hoje no mercado a gente tem uma variação muito grande de produtos pra corrigir a sobrancelha. Então por isso eu vou abordar a forma mais fácil e simples pra facilitar a sua vida. Sem muito, muito poréns, muitos porquês, tá bom? Que é o lápis pra sobrancelha. Um lápis que eu gosto e recomendo, utilizo realmente no meu dia a dia, é o lápis da Marquette, que é o Grafite. Eu utilizo a cor Grafite porque eu sou morena e eu tenho os cabelos escuros. Mas se você for mais clara do que eu e tem os cabelos claros, ou então for mais clara com o cabelo escuro, essa mesma marca tem a cor universal, que é ideal pra você, minha amiga, que é mais loirinha, tá bom? Então esse aqui, o Grafite, é pra você que tem a sobrancelha escura como a minha, tá? O que que eu vou fazer então? Vamos lá. Se vocês chegarem bem pertinho da sobrancelha de vocês, vocês vão ver que os pelos aqui do início da sobrancelha, eles crescem pra cima. E na lateral aqui, ele vai deitando, estão vendo? Só que pra poder corrigir com o lápis, gente, o ideal é que você tenha ido a uma designer de sobrancelha antes, né? Porque você tentar fazer um desenho sem saber, no final, vai acabar não dando certo, tá? Então primeiro procure uma boa designer que vai fazer um desenho único e exclusivo pro seu tipo de rosto pra facilitar o seu trabalho na hora de corrigir a sua sobrancelha. Porque infelizmente, gente, nem o lápis e nem o corretivo vai cobrir aquele excesso de pelo, né? Aquela aranha piluda no rosto. Nenhum corretivo vai tampar, tá bom? Então faça a sobrancelha primeiro e depois utilize o lápis pra sobrancelha. Pra corrigir a sobrancelha, então, aqui no início, eu vou fazer tracinhos pra simular como se fossem mais pelos na sobrancelha. Aqui no início, ó. Pra cima, ó. Pra cima. Depois na lateral. Depois eu vou deitando os tracinhos, estão vendo? Porque os pelos começam a deitar. Eu vou acompanhando o crescimento dos pelos, ó. Tão vendo? Eu vou deitando, ó. A minha sobrancelha, apesar de ter pouco pelo, ela já tem um design feito por mim mesma, né, gente? Porque eu também sou designer de sobrancelha. Ó. E eu vou deitando. Olha pra vocês verem como que é fácil fazer com o lápis. Pra vocês verem como que já dá uma enorme diferença de uma sobrancelha pra outra. Dá uma enorme diferença. E o bom, gente, de um ao vivo ou gravado, caso você vá assistir depois gravado, é que não tem corte. E realmente a gente vai fazer juntas. Cada passo, tá bom? Vocês conseguiram ver, então, a diferença de uma sobrancelha pra outra, olha. Agora eu vou pro outro lado, ó. Pra cima. Tão vendo, ó? Pra cima, tracinho, 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 tracinho. Tracinho. Gente, em Minas Gerais tá um calor insuportável. Meu Deus do céu. Tracinho, tracinho, tracinho. Aqui eu vou fazendo os tracinhos deitados, porque os pelos estão deitados, olha. Tracinho, tracinho, tracinho. 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 Super sutil, tão vendo a diferença que faz, ó? Tracinho, 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 tracinho. 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 Pedi minha irmã pra me ajudar aqui, tá, gente? Pra facilitar o trabalho Porque fazer isso sozinha não é fácil não, viu? Corrigi a sobrancelha com lápis Então o que eu vou fazer? Vou utilizar a paleta da Ruby Rose Que eu tenho de corretivo Que é uma paleta super baratinha, gente Fácil de encontrar em qualquer lugar Tá, em qualquer farmácia ou loja de cosméticos Porque a preferência é realmente Por produtos acessíveis e fáceis de encontrar Só que essa paleta de corretivo Ela tem um porém, tá? Que você tem que utilizar sempre um tom mais escuro Do que você tá vendo Porque ela tende a ficar um pouco esbranquiçada Tá, então você conhecendo Esse tom levemente esbranquiçado que ela tem Você utiliza um tomzinho mais escuro Que quando você aplicar Como ela dá uma esbranquiçada Ela vai ficar na sua cor certinha, tá bom? Eu vou utilizar então o pincel pra corretivo Aquele que eu mostrei pra vocês Da Macrylan Vou utilizar essa cor aqui, ó Estão vendo? Pegar aqui, ó Tá dando pra ver aí, irmã? E vou então corrigir a linha da sobrancelha Bem rente aqui, ó Bem rente aqui o desenho que a gente fez O desenho ficar bem certinho E ao mesmo tempo iluminar o arco da sobrancelha Pegar mais corretivo Bem retinho mesmo, ó Não vai fazendo assim, não, ó Mão precisa Segura o pincel como se fosse um lápis de escrever Porque a maquiagem realmente é uma arte O seu rosto é a tela de pintura Segura ele como se fosse um lápis de escrever Use esse dedo aqui de apoio, ó E vai, ó Preciso Como se você realmente estivesse desenhando Com um lápis, ó E faz o desenho preciso Depois puxa pra baixo aqui, ó Pra pálpebra Aqui você vem, dá uma leve esfumada Puxa Pra baixo Aqui você faz a mesma coisa Puxa Pra baixo Vocês viram como que o corretivo Deu uma leve esbranquiçada Da cor que vocês estavam vendo na embalagem Agora eu vou pegar o mesmo corretivo E vou aplicar em toda a pálpebra Do outro lado a mesma coisa Pressionando, tá gente? Na maquiagem não se arrasta nada Porque tudo que você arrasta Você tira Então pressionando, ó Venho e dou uma leve esfumada Aqui nas bordas Pede o maridão pra dar licença Entendeu? Pra ele não ficar falando Ai mulher, que isso? Que coisa estranha é essa Que você tá fazendo? Entendeu? Pra você conseguir ter um resultado bonito Porque como você não é profissional O ideal é que você faça o olho primeiro E depois a pele Pra evitar de cair resíduo de sombra Aqui nessa região E você ficar com olheira Que você não tem, né minha amiga? Ó Aplicou então o corretivo Fez aqui bem rente Se você quiser agora Com esse mesmo corretivo Você pode pegar mais um pouquinho E vir aqui em cima, ó E fazer o corte da sobrancelha, ó E vem aqui, ó Tá vendo? Depois você puxa pra cima Pra quando você vier com a sua base Sua base esfumar isso aqui, ó Tá vendo? Vem aqui e faço a mesma coisa Recortei Porque esse efeito de recorte aqui Com corretivo, gente Que dá aquele efeito super bonito Que vocês veem aí no Instagram, tá bom? Aquelas maquiagens incríveis Claro que tem um pouquinho de Photoshop também, né? Um pouquinho de contraste Pra as cores ficarem mais vibrantes Uma ferramenta blur Pra tirar uns defeitinhos Que pessoalmente a gente vê Mas no Photoshop a gente não vê, né? Ó Recortei então E apliquei corretivo então Em toda a pálpebra O corretivo Além de me ajudar a fixar essa sombra Pra quem não tem fixador de sombra Ele vai também neutralizar a cor da minha pálpebra Porque como vocês puderam perceber A cor da minha pálpebra Ela é bem escura O que é bem comum Em quem tem a pele morena Como eu Tem essa região da pálpebra Mais escura E o entorno da boca Também bem escura Algumas pessoas tem inclusive A testa mais escura Tá? É comum Em quem é morena Tende aí esse excesso De pigmentação Tá bom? Se você não quiser utilizar O corretivo Como eu utilizei Você pode utilizar também O fixador de sombra Que o nome já fala Pra que serve, né gente? Pra fixar a sombra Ele intensifica a cor da sua sombra E faz com que ela dure Muito mais tempo Esse fixador aqui Que eu tenho da Toque de Natureza Ele tem o toque mais sequinho Todo fixador que tem esse toque mais sequinho Ele te ajuda a esfumar a sombra Esse aqui da Colos, por exemplo Ele tem uma pegada mais pegajosa Sabe? Quando você aplica Ele não fica sequinho Como esse da Toque de Natureza Todo fixador que tem esse acabamento Mais pegajoso Ele é ideal pra você aplicar Sombra solta Ou sombra em glitter Aqueles pigmentos mais soltos Tá bom? Então você vai comprar aí De acordo com o que você sabe Que você utiliza Tá? Apliquei o corretivo então Agora eu vou utilizar Essa minha paletinha aqui Ó Basic da Louisianse Super baratinha também, gente Eu paguei 30 reais nessa paleta Tá? Incrível Só cores extremamente utilizáveis Olha pra vocês verem A menina não acabou Porque realmente vem muita sombra Porque eu utilizo muito essa paleta Tá? Eu vou utilizar essa cor aqui Ó Que é o marrom um pouco mais escuro Na verdade o mais escuro de todos Aqui o marrom Ó Pra fazer a transição Do preto Pra cor da minha pele Tá bom? E vou utilizar o pincel de esfumar Que eu tenho E como eu falei pra vocês Eu vou segurar ele Como se fosse um pincel Uma caneta Que é o que eu realmente vou fazer Eu vou fazer uma pintura no meu rosto Vou pegar o pincel então Ou a sombra, perdão Pressionando Com outro pincel Pra evitar de cair o mínimo possível no rosto Vou colocar do canto externo Para o interno Meu dedinho de apoio Vou fechar um olho E abrir o outro Ó O ideal é que você esteja assim como eu Coloca um espelhinho abaixo do seu rosto Porque assim você olha pra baixo E consegue ver toda a sua pálpebra Tão vendo? Assim como eu tô vendo aqui Ó Olho pra baixo Coloco meu pincel Ó O pincel entrou no meu côncavo E vou fazendo movimentos de vai e vem Sem tirar o pincel do lugar Ó Porque se você tira o pincel do lugar Você cria buracos nesse esfumado Tá? Ó Aí eu volto aqui de novo Ó Tão vendo como que não fica esfumado de primeira? Tem que voltar Ó Vai e vem Ó Vai e vem Coloca na cabeça Vai e vem E vai esfumar Fala com o marido Marido me deixa Que hoje eu vou esfumar essa sombra De qualquer jeito Ó É movimento de vai e vem Se você tiver a pálpebra muito grande Um olho maior do que o meu Porque eu tenho um olho bem pequeno O ideal é que você faça bolinha Bolinha Pra poder subir essa sombra Mas como meu olho é pequeno Eu não tenho esse espaço Pra subir a sombra O ideal é movimento de vai e vem Tá? Aqui ó Vai e vem Vai e vem Sempre com o pincel, gente Voltado pra cima do seu côncavo Nunca pra baixo Vai e vem Vai e vem Vai e vem Vai e vem Conseguiram ver? O ideal O bom de você aplicar a corretiva É que você não precisa se preocupar com o iluminador Tá vendo como que o corretivo Ele já faz o trabalho do iluminador? Vou pegar mais sombra então E vim pro outro lado Porque como é ao vivo, né gente? Não tem como cortar Se fosse gravado Eu cortava e já vinha com o outro olho esfumado Mas ao vivo não tem jeito, ó Vocês vão ter que fazer comigo mesmo Passo a passo Coloquei do mesmo jeito do outro lado E vim movimentos de vai e vem Vocês perceberam que eu não peguei mais sombra? Eu tô fazendo movimentos de vai e vem Com a mesma sombra que eu peguei, ó Vai e vem Aí eu volto de novo no final e começo de novo, ó Vai e vem Vai e vem, ó Vai e vem, ó Vou pegar mais um pouquinho Porque esse lado aqui tá um pouco mais claro que esse daqui Isso é no olho, tá gente? Vocês vão dosando até um lado Ficar igual ao outro Idêntico, é claro que não vai ficar Mas vai ficar bem parecido, tá? Ó Vocês vão ver como que é fácil e simples De fazer esse olho Que todo mundo acha Que é o fim do mundo De tão difícil de fazer, gente Mas não é É super facinho Ó Esfumei a sombra Vou esfumar mais um pouquinho Esse lado aqui Que eu acho que ainda tá mais escuro Não tá, meninas? Ó Vou botar mais um pouquinho Do lado de cá Por que que a gente precisa aplicar fixador de sombra, gente? Porque a pele, ela não absorve pó Então se você aplicar a sombra direto na sua pele Sem nenhum intermediário entre a sombra e o pó Ao longo do dia Conforme você vai piscando e o vento vai batendo Essa sombra vai saindo Eu tenho certeza que se você já utilizou uma sombra sem fixador No final do dia só tinha o glitter Não é verdade? Porque o glitter, ele é eletrostático Ele gruda no calor da pele Então a sombra foi embora Ficou só o glitter, tá? Então por isso essa necessidade de fixador de sombra Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar Em inúmeros lugares E tem muita gente que ainda abre mão e não utiliza Porque acha que é produto demais Mas não é bem assim não O fixador de sombra, ele realmente é necessário Fixador de sombra e sombra São duas coisas que tem que andar assim Esfumei, então O que que eu vou fazer? Adivinha, gente? Eu vou utilizar um lápis preto que eu tenho Da Toque de Natureza Esse daqui já é um modelo antigo, novo Agora ele não vem mais com essa esponjinha Mas a qualidade e o lápis é o mesmo, tá? De tanto que eu uso, gente As letras dele já apagaram Mas esse aqui é o Carbon Black da Toque de Natureza O melhor lápis que eu tenho pra olhos Não só pra fazer isso que eu vou fazer Mas pra aplicar dentro da linha d'água também Porque ele é bem macio e é a prova d'água Então ele não escorre E não te deixa com aquele aspecto de olheiras, tá bom? Eu vou criar uma base pra sombra preta Porque assim como o branco O preto, quando ele reage com a pele A tendência dele é mudar de cor É como se fosse dessa forma aqui, ó Por exemplo Se eu tenho a cor branca E eu misturo ela com o bege Que é a cor, por exemplo A nossa pele, a cor dela é bege Não é isso? E eu misturo com o branco O que que acontece? O branco ele acaba se tornando bege Porque o bege é muito mais escuro Do que o branco, não é mesmo? Por isso que a gente precisa De uma base de sombra Pra que esse branco realmente fique branco E o preto acontece ao contrário do branco Como ele é muito mais escuro que a nossa pele A nossa pele tende a clarear ele E ao invés dele ficar preto Ele acaba ficando aquele acinzentado Ou grafite Ele nunca realmente fica aquele preto mesmo Que tá na embalagem Por conta do interagir com a cor da nossa pele Então por isso que é importante criar a base de sombra Da cor preta Porque é a sombra preta que a gente vai utilizar Antes de aplicar a sombra, tá bom? E pra evitar aquele efeito zebrinha também Ao longo do dia, tá? Vou aplicar em toda a pálpebra móvel Que é toda essa região aqui que se move Quando você abre o olho, ó E uma dúvida que muita gente tem É até onde eu vou com a sombra? Nós temos uma linha imaginária no olho, gente Que vai do final do olho ao final da sobrancelha Que é essa linha aqui, ó Tão vendo? E do início do olho ao início da sobrancelha Aqui, ó Tão vendo? Não se deve ultrapassar a sombra dessa linha imaginária, tá? Isso aqui, tudo que vocês estão vendo Que passa um pouquinho, ó Eu vou limpar depois com o demaquilante Então como você não fez a pele Você não precisa se preocupar Senta na frente do espelho e relaxa Esfuma essa sombra bem esfumada E aplica essa sombra bem aplicada Com intensidade Porque você sabe que depois você vai poder limpar essa pele Tranquilamente, sem se preocupar Tá bom? Vou aplicar então toda essa região que se move, ó Quando eu abro o olho, tão vendo? Ó O lápis preto, ó Sem muita precisão Não precisa de ficar certinho, assim Bem desenhado, não Só aplica onde se move mesmo, ó Tá vendo? Tá vendo, ó Aplica bem, gente Auxílios Aqui Vem do outro lado aqui e faz a mesma coisa, ó Tá vendo? Não precisa fazer nada muito certinho Ó Ó Ó Ó lá, ó Tudo que se move quando eu abro o olho foi preenchido com lápis, tão vendo? E agora, então, eu vou aplicar a sombra preta, tá? A sombra que eu vou utilizar é essa daqui, ó Que é uma sombra que possui um leve glitter Inclusive é uma sombra que arrasa, tá, gente? Essa sombra é linda demais E eu vou utilizar o pincel de cerda sintética, ó Peguei, então, a sombra Vou pressionar em cima dessa base de sombra que eu criei, ó Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem o preto Como que realmente fica preto, olha aqui É um outro resultado, né, amiga? Totalmente diferente, olha Vou pegar mais Que é um excesso pro outro olho, ó Sem se preocupar muito com a linha, tão vendo? Ó Pressionar também da mesma forma Em cima da base de sombra preta que eu apliquei, ó Pressionando, tão vendo? Nada de arrastar, ó Pressionando Pressionando Vocês tão vendo como que essa sombra, por ser solta O quanto que ela cai aqui embaixo? Olha aqui pra vocês verem Olha o tanto Dá pra ver o tanto que cai, olha Tão vendo? Agora a gente vai tirar essa linha aqui Tão vendo? Essa linha marcada E fazer a transição desse preto pro marrom E esse marrom faz a transição pra cor da nossa pele Pra ficar algo natural E dar a sensação visual de olho maior Tá bom? Eu poderia utilizar aquele mesmo pincel que eu utilizei Pra poder esfumar o marrom Mas só que como eu não quero sujar ele de sombra preta Eu vou utilizar outro pincel que eu tenho aqui menorzinho Que é esse daqui, ó Que é a mesma coisa, só que menor, tá? Vou colocar ele Vou colocar ele Por ele ser Chapado Como esse aqui Não é arredondado como o outro Eu vou utilizar ele assim, ó Dessa forma aqui, ó Tá vendo? Assim, ó Ao invés de utilizar assim Tá vendo? Vou utilizar assim Vou colocar ele praticamente em cima da linha mesmo, ó E fazer movimentos de vai e vem Em cima da linha Olha pra vocês verem Coloca o vai e vem na cabeça e vai, gente Ó, que aí vocês conseguem esfumar essa sombra Como vocês aplicaram a base de sombra preta de lápis Essa parte é um pouquinho mais difícil de esfumar Do que o marrom que vocês esfumaram Que não tinha nenhuma base marrom embaixo, tá bom? Olha pra vocês verem Como que já dá a diferença de um olho pro outro Olha aqui pra vocês verem Estão vendo? Um olho esfumado e o outro sem esfumar Como que já dá a diferença, ó Ah tá, Eliane Mas quando que eu sei que o olho já tá bem esfumado ou não? Quando você não consegue ver aonde que começa E termina o preto com o marrom, tá vendo? Que aqui eu ainda consigo ver aonde que ele começa Aqui, ó Então é porque ainda não está bem esfumado Eu preciso esfumar mais, ó Quando essa linha sumir E eu não souber aonde que ele começa E aonde que ele termina É porque tá bem esfumado A mesma coisa com o marrom Quando eu não consigo ver aqui, tá vendo? Aonde que ele termina É porque ele tá bem esfumado Agora ele tá bem esfumado, tá vendo? Eu não consigo ver aonde que ele começa, ó Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa Olha, pra vocês verem Como que o marrom é extremamente importante Pra esse preto ficar com um acabamento bonito e suave Estão vendo a importância do marrom? Você tem que esfumar o preto De forma que ele não tampe todo o marrom, ó Só tirando a linha mesmo Fazendo movimento de vai e vem Tirando a linha, ó E vai olhando se os dois lados estão na mesma intensidade De preto, tá vendo? A aplicação rente aos cílios inferiores Que é essa parte aqui Ela de forma alguma é obrigatória Vai depender muito da necessidade que o seu olho tem Porque a sombra rente aos cílios inferiores Ela dá a sensação visual de que o olho é maior Do que ele realmente é Então se você já tem o olho grande O ideal é que você não aplique Que você apenas venha com um lápis preto Como esse, por exemplo, que eu utilizei E aplique dentro da linha d'água Pra diminuir o tamanho do seu olho Mas se você tem um olho pequeno como eu O ideal é que você venha com a sombra preta Aqui, ó Rente aos cílios inferiores, ó Pra dar continuidade a essa sombra aqui, ó Você pode vir com o lápis também Aquele mesmo lápis que a gente utilizou Ele aqui, ó E esfumar o lápis Assim como você esfumou ele lá em cima aqui, ó Vou vir só até o meio do olho aqui, ó Pra não ficar muito pesado Ele só aumentar mesmo o olho, tá? Porque se você vier com ele até o final aqui Você acaba fechando o olho, tá? Então até o meio do olho você abre ele Se você vem com ele até o final Você fecha o olho, tá? Aqui, ó Se você tiver o olhinho caído também O ideal é que você não faça Esse puxadinho aqui até o meio do olho Você venha do início aqui até o meio do olho Sem ser de fora pra dentro Você venha de dentro pra fora, tá? Porque se você passa aqui Na parte exterior do olho Você evidencia ainda mais O caído do seu olho, tá? Coloquei, então, a sombra preta Viram como que é fácil, gente? Rapidinho eu já fiz os dois olhos E agora, gente A parte mais difícil da maquiagem Sabe qual que é a melhor parte do olho preto? É porque por ser preto Você não tem a necessidade de aplicar delineador Olha que maravilha Que é aí o vilão, né, gente? Da maioria das mulheres E muitas deixam de utilizar a maquiagem Por conta do danadinho do delineador Que não consegue aplicar Então eu vou te ensinar hoje Uma forma fácil e simples De você utilizar esse delineador Sem ter que ficar aí horas na frente do espelho E chegar atrasada no trabalho, tá bom? Eu vou utilizar o delineador em caneta Da Bela Fêmea Que também é um delineador super baratinho Eu paguei 12 reais nele E ele fala se é a prova d'água, tá? Porque é o que tá sendo mais falado hoje em dia E muita gente tá preferindo utilizar ele Mas a forma de aplicação independente do produto Vai ser a mesma, tá? Eu vou utilizar ele como se fosse uma caneta Vou segurar como se fosse uma caneta E qualquer delineador Independente se ele é em caneta Se é em gel ou se é líquido O aplicador tem que ser utilizado sempre deitado Que é o que a maioria das pessoas fazem de errado Utilize ele em pé Porque como ele tem um formato de uma caneta As pessoas acham que tem que utilizar, né? Desenhar ele em pé Aí o que que acontece? A ponto do delineador ele acaba Se abrindo toda Por conta da pressão Que é feita pra desenhar o delineador E depois ao longo do tempo Você não consegue mais utilizar esse delineador Porque quando você vai tentar fazer o delineador Ele acaba desenhando uma árvore Ao invés de um delineado, tá? Ele já tem esse formato Mais grossinho e fininho Exatamente pra facilitar a sua vida Na hora de aplicar o delineador, tá? Então agora que você já sabe Que tem que utilizar deitado Você vai segurar como se fosse realmente uma caneta E ao invés de ir em pé É deitado aqui, ó Olha pra baixo Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube Onde eu explico bem detalhado Passo a passo A forma de aplicação do delineador, tá? Ó, eu olho pra baixo E Tanto faz se é de fora pra dentro Ou de dentro pra fora A forma que você achar mais fácil Do olho esquerdo, do olho direto Fica a seu critério A forma de aplicação é a mesma Vou utilizar ele deitado E vou simplesmente encostar ele aqui, ó Vou carimbar Carimbei, puxei Carimbei Só que como a sombra tá bem intensa Bem preta Vocês não vão conseguir ver Tão bem assim na câmera, ó Carimbo e puxa, ó Carimbo e puxa Carimbo e puxa Carimbo e puxa Carimbo e puxa Carimbo e puxa, ó O gatinho é só colocar a ponta mais fina pra cima Utilizar a linha imaginária que eu falei pra vocês como guia Final do olho, final da sobrancelha aqui, ó Final do olho, final da sobrancelha Final da minha sobrancelha Você coloca e puxa Tá vendo? Não dá pra ver muito bem, né, gente? Porque a sombra é bem pretinha, ó Tá vendo? Venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó Coloco, coloquei, ó E dou uma leve puxada Só pra dar aquela carimbada, ó Coloco onde eu quero E dou aquela leve puxada Coloco onde eu quero E dou aquela leve puxada, ó Coloco onde eu quero E dou aquela leve puxada Ponta mais fina pra cima Porque o final do gatinho é mais fino, né, gente? Final Coloco e puxo Ó E venho preenchendo o delineador, ó Coloco e puxo, ó Onde eu quero Tá vendo? Então, minha amiga, antes de você falar que você não consegue aplicar Que não tem jeito Vai pra frente do espelho E tenta fazer desse jeitinho aqui que eu te expliquei Pra você ver se você vai conseguir ou não, tá? Como eu apliquei aqui, então, agora o delineador O que que eu vou fazer? Eu vou limpar todo esse resíduo de sombra aqui que caiu Com um paranauê, né, gente? Que eu já ensinei na minha página do Facebook Se você não me acompanha É Makeup by Eliane É minha página do Facebook Diariamente Eu dou inúmeras dicas de beleza Pra você ficar ainda mais linda E pra facilitar a sua rotina, tá? Eu fiz um paranauê lá na página, gente Que é esse daqui, ó Que é um kit com mil lenços umedecidos Porque os lenços demaquilantes que a gente tem no mercado hoje A média de preço deles tá 25 reais De 25 a 30 reais E cada um vem 25 lenços dentro O que faz cada lenço acabar saindo pela média aí Ou pra mais de um real Então, gente, o valor de um real Pra um descartável, algo que você vai utilizar e jogar fora É um valor muito alto Principalmente pra você que é profissional E tem que pensar no seu lucro Porque quanto mais você gasta com esse tipo de produto Menor é o seu lucro E pra você que fica em casa aí praticando maquiagem diariamente Não dá pra ficar jogando Toda vez que você fizer uma maquiagem errada Um real no lixo, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu comprei esse pote Que vem com mil lenços umedecidos Peguei o demaquilante que eu tinha de preferência líquido, tá, gente? Joga em cima do lenço demaquilante O demaquilante do lencinho umedecido Deixa repousado um dia pro outro Pra dar tempo desse demaquilante descer por todo o lenço E no dia seguinte você já pode utilizar tranquilamente E é sem dúvida o melhor lenço demaquilante Que eu já usei, assim, de todos que eu já comprei, tá? Vou tirar aqui então pra vocês verem Ó E ver ele sai assim apertadinho Por conta da saída que tem na entrada, né? Dobrar ele aqui E vou limpar, ó Se você quiser esse finalzinho da sombra aqui, ó Mais marcado, mais puxado É só você colocar Tá vendo aqui essa linha aqui, ó Você coloca essa linha aqui, ó E puxa Que você consegue fazer Pra quem gosta desse efeito de mais puxado Que dá aquela levantada maior no olho É só colocar e puxar Mas hoje como eu quero ele um efeito mais amendoado Eu não vou fazer esse corte, tá? Aqui, ó Venho, tiro todo o resíduo, ó Principalmente aqui do início Pra não diminuir o meu olho Aqui, ó Vem, tiro aqui do começo Pra não diminuir o meu olho E tira bem, gente Porque sombra preta Pra deixar resíduo É uma coisa, assim, maravilhosa, viu? Nunca vi Ó Tira bem Vou tirar bem do cantinho Porque eu não quero Que meu olho fique fechadinho Quero que ele fique bem aberto, tá? Limpei, então, o olho Agora a gente vai aplicar os cílios postiços Hoje em dia no mercado A gente tem dois tipos de cílio postiço O natural e o artificial O natural, o próprio nome já fala Ele é natural Ele é 100% humano Ele é realmente feito de cabelo, tá? Então ele super iguala a textura Do seu cílio Fica um acabamento super natural Com uma haste invisível Que é super indicado pra você Que vai casar Que é noiva Ou que vai fazer um book Onde você vai ser fotografada Bem de pertinho E não quer que saia aquela haste grosseira Do cílio postiço, tá? E o artificial O nome já fala, né, gente? Ele é artificial Ele é de plástico Ele reflete luz Quando ele é fotografado E geralmente a haste dele é mais grosseira É aquele cílio xingling, sabe? Da China Então ele mesmo A maioria deles são artificiais Porque hoje em dia tem os cílios aí Xingling da China Que estão até muito bons, viu? Não tá tão ruim Quanto era antigamente, não Tá bom? O que eu vou utilizar aqui pra vocês É esse aqui da Beliz, ó Tá vendo? Aqui, ó Que é um cílio também bem natural Não é nada assim muito escandaloso, não Primeira coisa que eu vou fazer É retirar ele aqui da embalagem E vou medir ele no tamanho do meu olho Aqui, ó Vou colocar ele aqui do canto externo Ou Eu sempre vou deixar um espacinho de um dedo aqui, ó Baseado no seu dedo Porque eu tenho um dedo bem pequenininho Então eu falo um dedo Mas olhando aqui Onde que começam os seus cílios Pra dar um efeito natural Porque ninguém tem essa entrada aqui dos cílios Cheia de pelo, né? Então pra ficar natural O ideal é que os cílios acompanhem Essa Essa crescente de pelos do cílio, tá? Você coloca aqui no início Onde o seu cílio começa a crescer, ó Aqui Pra medir, ó Sobrou isso aqui, ó Sobrou isso aqui Eu venho, ó Isso aqui que eu vou cortar Vou pegar uma tesourinha que eu tenho aqui Você pode utilizar qualquer uma que você tem em casa Eu vou utilizar essa aqui de unha, ó Vou cortar tudo isso aqui que sobrou, ó E vou pegar o outro cílio E vou medir nesse aqui mesmo Nem precisa de medir no outro olho, ó Medir aqui mesmo Nesse aqui, ó E venho E corto Os dois caem do mesmo tamanho Esse aqui é bem assim, natural mesmo Se o cílio for natural Como esse daqui O ideal é que você aplique rímel Nos seus cílios primeiro E depois Aplique o cílio postiço Se o cílio For artificial Você tem que aplicar o cílio E depois a máscara de cílio Porque o cílio natural Se você aplica rímel nele Como ele é natural Como ele é igual ao nosso cabelo O rímel Depois que você guarda ele Ele acaba ressecando esse cílio Então você não consegue utilizar ele de novo Porque depois você não consegue igualar ele Com os seus cílios, tá? Mas se você não tem a intenção De usar esse cílio de novo Então aplica a máscara aí E se joga, tá bom? Eu vou utilizar uma máscara que eu tenho aqui Que é muito boa Mas muito baratinha, tá gente? Não deixa a desejar Ela inclusive é da mesma marca Do delineador Que é Bela Fêmea É isso mesmo Bela Fêmea Que é a Real 4D Muito boa Eu utilizo ela no meu dia a dia Assim ó Tranquila, tá? Se você tem a pálpebra muito curtinha E não vai utilizar a sombra O ideal é que você dê preferência Sempre a utilizar rímel A prova d'água Porque ao longo do dia Com a oleosidade Que a sua pálpebra vai produzindo Esse rímel Se ele não for a prova d'água Ele acaba carimbando Aí você fica com aqueles Dois rímel, né? Um aqui embaixo E o outro lá em cima E o delineador também É a mesma coisa Se você tem a pálpebra curtinha Utilize sempre ele A prova d'água, tá bom? Pra no... Ao longo do dia Com a oleosidade da pálpebra O seu delineador não carimbar Então pra aplicar o rímel Eu vou sempre retirar Esse residuzinho aqui da ponta Porque ele sempre faz bagunça, né? Com a mesma posição do espelho Do delineador Olhando pra baixo Eu vou colocar na base dos cílios Fazendo o movimento de vai e vem Pra separar esses cílios E dar volume E puxo pra cima Pra alongar, ó Ó Separo pra dar volume E puxo, ó O movimento de vai e vem É pra separar os cílios E dar volume, ó Ó Separo e vai e vem, ó Separo e vai e vem Separo e vai e vem Na verdade é vai e vem Aí ele separa, né? Aqui, ó Vai e vem Falei na sequência errada, né, gente? Ó Vai e vem Vai e vem Vai e vem Não esquece de deixar Qualquer dúvida que você tem Nos comentários, tá bom? Ó Vai e vem 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 Ó Não precisa aplicar Aquele monte de máscara Que você tem Costumo de aplicar Porque você vai aplicar O cílio postiço É só pra dar uma base E segurar melhor Os seus cílios, tá? Vim Mesma coisa agora Nos cílios inferiores Tem muita marca de pincel Que vem com essa região De rímel, perdão Que vem com essa região aqui Mais aboladinha Pra facilitar na hora De aplicar embaixo Mas infelizmente Não é o caso desse aqui, tá? Aqui, ó Olhando pro espelho mesmo Não tem segredo, gente É muito fácil Só sujar mesmo o cílio Só pra não ficar sem nada Se você não gosta É só não aplicar, tá, gente? Porque tem gente Que não gosta Acha que fica Aquele efeito emília Aquele efeito boneca E não gosta, tá? Aqui, ó Ó Se por acaso O seu rímel borrou Como o meu aqui borrou Tá vendo? Borrou aqui Borrou aqui Aqui também deu uma borradinha É só ter paciência, minha amiga Espera secar Porque o rímel Se ele não for aprovada Porque tem uns que aprovada Que é bom demais Não funciona, não Mas no caso desse aqui Funciona Assim que ele seca Ele se transforma em uma película Então no que você vem Com o contornete seco Ou com a mão mesmo E faz assim Ele se solta Por completo Agora se você tenta Limpar ele molhado Ele vira aquela Lambança Aquela borroqueira Tá bom? Então espera ele dar uma secadinha No caso aqui, né gente? Como a gente tá ao vivo E não dá pra esperar ele secar Eu vou utilizar Um lenço demaquilante E limpar Ó Limpei Vem aqui Dá uma limpadinha Se borrou Ó Ó Como eu já cortei O cílio postiço O que que eu vou fazer agora? Passar cola nele Né gente? A cola que eu vou utilizar É essa cola aqui Ó Da First Kiss É uma cola incolor Que eu super indico pra vocês Porque a cola preta Ela acaba te obrigando A ter que aplicar Delineador E o cílio por exemplo Como esse daqui Que ele é super natural Se eu quiser Eu posso utilizar ele Sem o delineador Pra realmente Ficar natural mesmo Então a cola incolor Não Ela não te obriga A aplicar o delineador Você pode utilizar ela Tanto com o delineador Quanto sem o delineador Ou com o delineador dourado Ou com o delineador azul Com qualquer outra cor Que você resolva usar Tá? Dê preferência gente A utilizar sempre as colas Que não tenham odor E não tenham látex Tá? Porque o látex Ele provoca muita alergia A maioria das pessoas Tem alergia Quando entra em contato Com ele no olho E o olho começa a lacrimejar Assim incansavelmente Tá bom? Essa daqui Ela é 24 horas E ela é a prova d'água também O que é muito bom Pra você que vai ser noiva Ou que vai maquiar Aí uma noiva Tá bom? Então eu vou pegar aqui O cílio Ó Vou pegar o cílio Postiço Esse aqui Ele já Na tampinha dele Ele já vem com aplicador Tá? Que facilita demais Minha vida Ó Vou aplicar Na haste dele Aplico Ó Apliquei Vou colocar ele aqui Na embalagem dele Pego o outro cílio Isso mesmo Tô passando os dois De uma vez Pego o outro cílio Passo A cola Esse aqui Gente Por ser bem natural Ele não vai dar Assim um resultado Muito diferente Não Mas já vai dar Um voluminho Assim no olho Ó Passei a cola Então Incolou Coloquei ele aqui Pego o outro cílio Primeiro que eu apliquei A cola Vou pegar o aplicador De cílio Você pode utilizar Uma pinça também Tá? Pra facilitar aí A sua vida Vou colocar aqui Ó Inclusive o aplicador De cílio que eu tenho Ele parece muito Com uma pinça Mas é aplicador De cílio Tem nessas lojinhas De 1,99 Essas lojinhas Xing Ling Vou dar uma assopradinha Sempre observar O acabamento Dos cílios Tá gente Esse aqui no caso O volume maior Dele é no centro Quando o volume maior É no centro Ele abre O seu olhar Seu olho fica mais aberto Tá? E quando o volume Dele maior É no canto externo O final é maior Ele deixa o seu olhar Mais sexy Mais gata Entendeu? Aquele olhar Mais gatinha E dá uma leve Puxada No seu olho Então ele é muito utilizado Pra quem tem Um olho grande Tá? Que ele dá aquela leve Puxada Dando visualmente Uma leve diminuída Aí no olho Tá bom? Então eu vou colocar Esse aqui Ó A posição Do braço Ó Aqui Coloco pra baixo Ó Meu cílio A posição Olho pra baixo Ó Coloco do canto externo Aqui Praticamente em cima Do meu cílio Ó Coloco em cima Do meu cílio Com o aplicador Eu vou ajeitando Ele aqui Encaixando ele Em cima do cílio Depois com a mão Mesmo Eu venho E ajeito ele aqui Apertando ele Pra perto do cílio Quanto mais agarradinho Ele ficar com o seu cílio Mais natural Vai ficar Ó Viu que não deu Muita diferença No vídeo não Mas aqui na No espelho em si Já deu uma diferença Assim Sabe? Vem com o outro Não precisa sofrar Porque o tempo Que eu demorei Pra colar esse aqui Já deu tempo Da cola ficar boa Ó A cola incolor Geralmente a gente sabe Quando ela tá boa Quando ela começa A desaparecer E a cola preta Ela geralmente Ela vem cinza Grafite na embalagem Quando ela começa A ficar boa Ela começa A chegar A cor dela O preto Tá? Ó Coloquei Vem E aperto Olhando pra baixo Pra facilitar a minha vida Como ela incolor Eu não preciso Vim com nada Depois em cima Pra poder tampar A cola Ou nada disso Tão vendo? E assim que ela Realmente seca Por completo Ela desaparece Não fica nada Ó Esse lado aqui Já tá quase seco Ó Tá vendo como Que tá sumindo? Esse lado aqui Ainda tá dando pra ver Porque ainda tá Um pouquinho molhado Ó E aí meninas Fácil? Se não foi fácil Volta o vídeo de novo E revê de novo Porque eu tenho certeza Que você vai achar super fácil O segredo gente É praticar Não adianta só ver E continuar vendo Tem que ver Ir pra frente do espelho E tentar fazer Porque assim como você Um dia eu também Não sabia maquiar E hoje eu sei Por que eu fui pra frente Do espelho Praticar Tá bom? Então eu vou Botar meu cabelo Aqui pra trás E agora a gente vai Pra parte mais Supra sumo Da maquiagem Né gente? Que é a pele Vou utilizar então O primer O primer gente Ele serve pra minimizar As linhas de expressões E diminuir Os poros Pra quem tem a pele Muito oleosa E tem aqueles poros Muito abertos Sabe? E ele cria também Uma película invisível Sobre a pele Que ajuda Além da base Deslizar Cobrir buraquinhos Pra quem tem Muito buraquinho Que tem gente Que já teve Ou tem muita espinha E fica muito Buraquinho na pele Então o primer Ele ajuda bastante Com isso Tá? O primer que eu vou Utilizar é da Toque de Natureza Que é uma marca Parceira minha Também E eu vou aplicar ele Com um pincel Pra base Porque como ele é um Produto incolor Ele não vai alterar Em nada A textura Ou a pigmentação Da minha base Se você quiser aplicar Com a mão Eu não aconselho Tá, Mica? Eu tenho certeza Que você vai perguntar Pode aplicar com a mão? Não Porque como é um produto líquido A sua mão Acaba absorvendo O líquido Desse produto E ele não tem O resultado final Dele No rosto Tá? Então aplique ele Direto no pincel Mesmo Aqui Tamanho de uma pérola Aqui Tamanho de uma pérola Tá vendo? Faço um T Uma cruz Aqui E aplico Com batidinhas Gente O segredo São as batidinhas Muda seu jeito De aplicar a maquiagem E começa A pressionar Que você vai ver Que o resultado Vai ser totalmente Diferente E a durabilidade Da sua maquiagem Também vai ser outra Tá? Aqui ó Com batidinhas Principalmente na região Onde você tem mais Mais poros abertos Tá? Pra ele poder fechar Bem esses poros Ó Testa Esse primer Esse primer também É bem facinho De encontrar Vocês encontram Em qualquer farmácia Ou loja De cosméticos Tá bom? Agora que são elas Né gente? A base Ou o corretivo Agora O ideal Minha amiga Que você aplique A base Primeiro Porque a base Ela já vai dar Uma diminuída Nas suas olheiras E depois O corretivo E se você Aplica o corretivo E depois a base A base Acaba se misturando Com o corretivo E você tem que Depois acabar Passando o corretivo De novo Porque você tirou A cobertura Que o corretivo Deu Tá bom? Então aplica a base Se a base Não cobrir As suas olheiras Aí você vem Com mais um pouquinho De corretivo Ou de base Mesmo Pra poder cobrir As olheiras A base Que eu vou utilizar Gente É uma base Que tá causando Maior burburinho Aí nas redes sociais Que tá todo mundo falando E que é muito fácil De encontrar também Ela custa apenas R$19,90 Que é a base Da Ruby Rose Mate Ela tem uma cobertura Incrível Cobre até sardas Apesar de eu não ter sardas Mas eu já utilizei Uma pessoa com sardas E ela realmente Cobre Tá bom? Eu vou utilizar A mesma quantidade De primer Que eu coloquei Como ela tem Uma cobertura muito alta E a minha pele Não precisa de tanto Eu vou colocar Um pouquinho menos Tá? Aqui ó A cor da base Gente Como encontrar A base Gente Não só essa Qualquer base Ela tem um grau De oxidação O que é esse grau De oxidação? A base Quando ela entra Em contato Com a sua pele E com o ar Ela oxida Ela escurece Tá? A maioria das marcas Tendem a escurecer Algumas marcas Tendem a ficar mais claras Mas são pouquíssimas As marcas Tá? A maioria Tende a escurecer E é por isso Que todo mundo Fala que você Tem que testar Sua base Antes de comprar Não é por conta Da cor Não minha amiga É por conta Da oxidação dela E aonde que eu vou testar? No rosto Aqui ó No meio do caminho Sabe por quê? Porque como muita gente Tem o costume De utilizar frequentemente Filtro solar no rosto Somente no rosto Tem a tendência Tem a tendência de ter o rosto Mais claro Do que o corpo Então se você Utilizar uma base Exatamente da cor Do seu rosto Que já está claro A base Ela vai intensificar Ainda mais Esse rosto claro E você vai acabar Ficando com aquele efeito De farinha De farinha de trigo No rosto De bolo De máscara Aquela coisa que você olha E você vê que a pessoa Aplicou base O que não é bonito O ideal é que fique natural Que fique suave Que ninguém perceba Que você aplicou base Então o jeito certo De escolher a cor É testando E não se desespere Minha amiga Se você não achar A sua cor ideal Sabe por quê? Porque hoje no Brasil A gente tem uma variação De 125 cores de pele E a cada dois anos Surgem mais quatro Isso mesmo Infelizmente Não existe Nenhuma marca de maquiagem Ainda Que possui 125 cores De base Nem a MAC Tá? Acredite Por isso Se você não encontrar A sua cor Não se desespere Sabe por quê? Porque ela pode nem ter sido Criada ainda Tá? Infelizmente no Brasil A gente tem um Um desfalque Muito grande Nas cores mais escuras Da minha cor Pra lá Então se você quer Utilizar uma marca E não tem a sua cor Minha amiga Sabe o que você faz? Pega a base E coloca um pouquinho De sombra marrom Coloca E vai misturando Até chegar a sua cor Se você não tem condição De comprar uma MAC Por exemplo Porque a MAC Ela tem uma gama grande Hoje é no mercado A marca que mais Tem variações de cores Tá bom? Então se você não tem como Comprar uma MAC Pega baratinha mesmo De 20 reais E mistura uma sombra Marrom nela Opaca né minha amiga Porque senão você vai ficar Com um roxo cheio de glitter Um marrom que seja Próximo a sua tonalidade Que seja um marrom Por exemplo Eu sou amarela Tá? Seja um marrom Que puxe pra essa tonalidade Não um marrom avermelhado Um marrom alaranjado Tá bom? Vou aplicar a base então Aqui ó Mesma coisa Coloquei aqui Ó E venho com batidas Sempre na região Onde o rosto precisa mais Primeiro Que é essa região aqui ó Onde eu tenho mais poros abertos E mais manchas ó Olha pra vocês verem Como que essa base cobre gente Olha Base é sempre um dilema né gente Pelo menos agora você não sofre mais né minha amiga Porque você sabe que a sua cor pode nem ter sido criada ainda Porque tem gente que cria um dilema enorme Que essa questão de cor de base Que eu não acho a minha cor Nada é a minha cor Porque como eu falei pra vocês Pode ser que a sua cor ainda não tenha sido criada Então desencana desse negócio de cor E adapta ela a sua cor de pele Com um pó mais claro Um pó mais escuro Um bronzeador Por aí vai Não se deixe aí né De se maquiar e de se sentir linda Por conta de uma base um pouquinho mais clara Um pouquinho mais escura não tá? Sempre puxa a base Pra essa parte aqui debaixo do rosto ó E pra rente as raízes do cabelo Pra ficar mais natural Ficar esfumado E não ficar aquele aspecto de máscara Tá? Agora pra vocês verem A cobertura absurda dessa base E eu passei só um pouquinho Tá? Se eu quisesse Que ela cobrisse ainda mais O que que eu poderia fazer? Poderia pegar mais dela E aplicar mais no olheiro aqui Que ela ia tampar tudo Tá? Mas comprar a minha Eu acho que já tá bom O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pincelzinho de corretivo Dele Ele aqui ó Aquele pincelzinho de corretivo Com aquela mesma paleta da Ruby Rose Pra vocês verem Não utilizei tanto produto assim E tô com o olhão super pá Né? Porque a make pá é aquela né gente? Que você fica tão Mas tão linda Que aonde você chega as pessoas ó Pá! Para pra te olhar Entendeu? Vou utilizar a mesma cor Aquela cor que eu utilizei Na sobrancelha Eu vou pegar ela aqui agora ó E vou aplicar aqui no corretivo ó Do início do olho Em direção ao final do meu olho ó Vou fazer um triângulo aqui ó Tá vendo? Ó Do início do olho Ao final do olho Pra fazer que essa região Que é mais profunda Mais funda no rosto Ela salte pra fora Diminuindo assim As suas olheiras Tá? Se você tem essa parte da boca Que mais escura Como eu tenho Por ser morena É só vir com o corretivo Em volta da boca ó Apliquei então O corretivo mais claro Vou pegar a esponjinha Que eu tenho De látex Tá? Aqui ó Que é aquelas esponjinhas Xing Ling Que vem um pacotinho Com 3 reais Vem 12, 10 esponjinhas Se você quiser Você pode utilizar Sua Beauty Blender também Nada te impede O resultado vai ser o mesmo Mas eu vou utilizar Essa daqui Porque ela é mais barata E mais acessível Tá bom? Eu vou utilizar ela então Nessa parte aqui ó Que é mais fininha Menor Utilizar o outro Que já tá com o corretivo Ó Esse aqui ó Aqui ó Utilizar aqui ó E vou com batidinhas Pressionar esse corretivo Ó Pra dar acabamento nele ó Olha pra vocês verem gente Como Que já muda Olha Ó Pressionando Gente não esquece Toda vez que eu for pra frente Do espelho Você tem que lembrar Eu preciso pressionar Essa maquiagem Senão ela não vai durar Tá bom? Ó Isso aqui nada mais é Do que os contornos gente O contorno que modifica o rosto Ele é utilizado com a máscara de masquarte Que é uma máscara que foi criada Por um cirurgião plástico Extremamente famoso Alguns aí anos atrás E que é utilizado até hoje Pela maioria dos cirurgiões plásticos Pra poder corrigir o rosto E trazer ele pra aquele padrão de beleza Que é o rosto oval Tá? Mas aqui hoje Como é um curso de auto maquiagem E não profissional A gente vai trabalhar somente Devolvendo o contorno natural Pro seu rosto Pra não ficar esse aspecto chapado Tá vendo que quando você aplica Uma base de cobertura alta Ela tira todos os contornos Do seu rosto E só de olhar Você vê que a pessoa tá de base Tá vendo? É esse efeito Que esse contorno Que a gente vai fazer Vai tirar Tá? Tirar essa cara de 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 máscara Tá bom? Com o mesmo corretivinho Da Ruby Rose Né gente? Ó Coisa maravilhosa Eu vou utilizar esse daqui Ó Com aquele mesmo pincelzinho Eu utilizei o claro primeiro Com o mesmo pincel Eu vou só tirar o excesso aqui E vou utilizar aqui o mesmo Ó Esse aqui mesmo E vou devolver o contorno natural Que é do início da orelha Em direção a boca Ó Em direção a boca E vou fazer um triângulo aqui Ó Tá vendo? E aqui a mesma coisa Ó Vocês viram que eu não apliquei pó? Porque todo produto Que é líquido ou cremoso Ele tem que ser aplicado Depois da base Tá? Por quê? Porque o nome da base Já fala Ela é base Pra todos os outros produtos Depois que você aplica o pó O pó Ela sela essa base E nenhum outro produto Fixa mais na base Tá bom? Vocês podem perceber Que a base Ela tem uma textura Mais pegajosa Exatamente pra isso Pra poder fixar tudo isso E o pó Ele vem E sela Tudo isso Que você aplicou Tá bom? Aqui ó Fiz o triângulo Aqui então E venho aqui embaixo Pra devolver o controle Dá uma emagrecidinha Assim também Né gente? Não precisa também Só vocês não Aqui ó Vem aqui E puxo pra cá Que é isso aqui É que tira a papada Tá gente? Puxar pra baixo Ó Agora eu venho no nariz Tá vendo que o meu nariz É batatinha? Que essa região aqui É muito maior Do que a parte de cima Então é isso que eu vou fazer Ó É onde eu quero diminuir Ó Eu vou vir aqui Vocês tão vendo Que aqui é fininho? Então onde já tá fininho Eu não vou com escuro Só até aqui ó E puxo Pras laterais ó Aqui E aqui ó Tão vendo? Pra diminuir A aba do nariz mesmo E vem aqui ó Na ponta do nariz Pra levantar Esse nariz Tá? E vem com ele de leve Aqui em cima Próximo à sobrancelha Pra deixar Esse dorso aqui Mais fininho ainda Ó Difícil gente? Não né? Facinho ó Agora eu vou utilizar A mesma esponja Eu vou passar ela Naquela toalha Que eu falei pra vocês Que eu tô usando aí De suporte Só pra tirar Se ficou algum resíduo Do corretivo mais claro Mas você pode pegar Outra esponjinha Porque vem um monte mesmo No pacotinho né? Pega outra esponjinha Pra poder utilizar o escuro Tá? Vou pegar aqui então ó E vou com batidinhas Nesse escuro aqui Pra poder esfumar ó Ó Ó Pressionando Tá vendo ó Ao mesmo tempo que eu bato Eu pressiono esse produto Contra a pele Ó Ó Viu? Viu? Outro lado Ó Pressionando ó Se você tá com a testinha Assim um pouquinho maior né? Vem e aplica na testa também Tá? Onde você sentir É necessidade Que tem que diminuir Porque o rosto Ele existe uma proporção Que é chamado proporção áurea Pra você saber Onde que você tem que aumentar Ou diminuir Você vai fazer isso aqui ó Três dedos E coloca aqui Da sobrancelha pra cima ó Tá vendo que sobrou um pouquinho aqui ó É porque eu tenho que diminuir Minha testa Daqui de baixo ó Tá vendo? Eu tenho que dar uma diminuidinha No nariz E daqui Pra cá ó Tenho que dar Não Perdão É quatro dedos gente Desculpa É porque eu tô confundindo O tamanho do dedo tá? São quatro aqui ó Daqui pra cima ó Da minha sobrancelha Aqui Daqui pra baixo ó E daqui pra baixo ó Tenho que dar uma diminuída Aqui no queixo Tá vendo ó Aonde sobra É que você tem que Diminuir E a medida é essa ó Quatro dedos E aonde sobrar É porque você tem que diminuir Tá bom? Ó Mesma coisa aqui ó Impressionando ó Você vem aqui e faz a mesma coisa ó Cuidado pra não sair do desenho que você fez tá? Esfumar só ali aonde você colocou o mais escuro Pegar aqui na partinha menor O nariz é grande Mas não é assim também não É Eu venho aqui ó Onde eu apliquei aqui em cima Faço a mesma coisa ó Pra ele dar aquela Filada O nariz Impressionando também Um pouquinho marcada aqui Deixa eu ir com o dedo mesmo ó Tão vendo como que já deu uma afinada Agora gente Eu vou dar o acabamento dessa pele Pra fazer esse contorno Com corretivo como eu fiz Você tem que ter um pó translúcido Que é um pó que não adiciona cor à pele Matifica e fixa tudo isso tá? Por quê? Porque se você adicionar um pó Que tem cor Ele vai cobrir todo esse contorno Que você fez Todo esse contorno Que você devolveu pro seu osso tá? Eu vou utilizar um pó Que é meu queridinho Que eu sou apaixonada E eu vou usar até acabar Quando acabar vou comprar mais E eu sempre deixo em estoque tá? Que é o pó fixador de maquiagem da Vult Que é um pó translúcido Mas ele fixa muito mais a maquiagem Não só a pele Mas batom também Ele fixa gente Tremendamente assim Bom demais Super indico tá? Eu vou utilizar o pincel pra pó Aquele Que eu mostrei pra vocês E vou colocar aqui na tampa ó Vou pegar aqui Ó Coloco na testa Tem muito pó translúcido Que vem com a corzinha assim de bege Tem uns que vem com cor amarelada Mas aí quando você aplica na pele Ele desaparece Que é o caso desse aqui Então vendo que na embalagem Ele vem branco Depois você vai pressionando na pele ó Ele vai desaparecendo ó Tá vendo? Conforme ele vai fixando a sua maquiagem Ele vai desaparecendo ó Vai fixando todo esse contorno aqui Que eu fiz Todo corretivo que eu passei ó Ó Se você já tem linhas de expressões O ideal é que você não aplique Pó nessa região aqui do olho Tá? Só vem com o pincel assim Sem pó nenhum ó E dá uma leve pressionada Porque ele restinho Que ele resíduo de pó que ficou Dá uma fixada nesse corretivo Mas se você não tem linhas de expressões É só vir com pó mesmo E fixar Tá vendo como que a pele fica muito mais sequinha? Como que ela fica opaca Sem brilho nenhum? Olha pra vocês verem a diferença Dá pra ver? A diferença na pele? Já tô outra né gente? Já tô transformada Agora eu vou utilizar o blush Da Avon Que é um blush bem simplesinho Baratinho Fácil de achar Porque todo mundo tem uma amiga revendedora da Avon né gente? É uma coisa assim Toda esquina você encontra uma Se você não tem uma amiga Você tem um monte O blush gente Ele é bem democrático assim Aquele blush mais rosinha É pra aquele dia que você Vai fazer só a pele E aplicar aquele rimeuzinho Então o blush rosinha Vai te dar aquela cor Que você precisa nesse rosto Pra ele não ficar completamente apagado Se você tem rosácea Que é aquela pessoa Que só de sorrir Ela fica vermelha Evite blush rosa O blush mais laranjadinha Eu acho que ele fica mais bonito Em quem é mais ruivinha Ou tem aquele cabelo mais É Vou colocar assim Mais amarrosado Ele fica mais bonito Em quem tem os cabelos nessa tonalidade Tá? Mas daquela forma também Se você não vai aplicar Vai fazer só a pele Vai aplicar só o rimeu Você pode utilizar esse blush tranquilamente Mas o ideal Pra evitar De brigar com a cor de sua sombra Com a cor do seu batom Ou com a cor da sua roupa mesmo É que você utilize o bronzer Gente É a melhor opção pra você Tá em dúvida Vai de bronzer Porque ele não tem perigo De brigar com a cor da sua sombra Com a cor do seu batom Ou com a cor da sua roupa Tá? E aí Além de te dar aquele ar De Gisele Bint Né? Vocês já repararam Que nas makes da Gisele Bint Ela tá sempre com aquele ar De bronzeado Tá o blush Né gente? Aqui ó Vou utilizar o meu pincelzinho de blush E ó Como eu falei pra vocês Vou colocar aqui em cima Ó Que existem três linhas aqui Estão vendo? Três linhas Ó Contorno Blush E iluminador Contorno Blush E iluminador Tá? Então na linha do blush Ó Se você tem a pele oleosa Minha amiga O ideal é que você Não aplique iluminador Tá? Porque a pele oleosa Já tem o iluminador natural Que é o óleo mesmo Que é o que eu geralmente faço Não aplico iluminador Porque eu sei que daqui uma hora Mais ou menos Minha pele já vai tá aí Brilhando Nos locais onde eu aplicaria Iluminador Além do bronzeador Gente Dá aquela Ajuda pro seu rosto Ficar mais fininho ainda Olha que app gente Que o blush dá na vida da pessoa Já virei outra pessoa Olha pra vocês verem Um olhão tudo assim né gente Se você tem ousadia Vai pra um evento à noite Uma balada Nada te impede que você use aí Um batom super ousado Um vermelho Um rosa Um vinho Mas se você não é tão ousada assim O ideal é que você utilize Um nude Aquele rosa queimado Aquele rosinha bebê Cor de boca Pra evitar De brigar aí O olho Com a boca E a pessoa não saber Pra onde que ela olha Se ela olha pro seu olho Se ela olha pra sua boca Tá bom? Então a cor de batom Que eu vou utilizar aqui hoje Como eu não vou pra balada Né gente? É um batom Que tá super em alta aí Que é o batom Da cor da Kylie Jenner Tá? Que é aquele marronzinho Assim É um nude Um pouco mais amarronzado Né? O que eu vou utilizar É o da Miss Rosé Professional Makeup Da cor 05 Número 5 Que é o Lip Liner Lip Eye Liner Pencil Que é um lápis labial E de olho Ao mesmo tempo Tá? Aqui ó Eu vou contornar Toda a minha boca Com ele Pra me conseguir Aquele efeito De boca de Kylie Jenner Aquela boca mais Carnuda, né? Vamos lá Contornar a boca então O batom, gente O lápis, perdão O ideal Que você utilize ele Sempre o mais próximo Possível Da cor da sua boca Ou então O mais próximo possível Da cor do batom Porque conforme o batom Vai saindo Se ficar só o lápis Aquele, por exemplo Você aplicou um lápis marrom Como esse aqui, por exemplo E um lápis E um batom vermelho Possível Então sai aquele batom Vermelho E fica só aquele desenho Marrom em volta da boca Que não fica bonito, tá? Então Pra você criar essa barreira E evitar que o batom escorra Ou que depois Fique aí de cores diferentes Use ou o batom E o lápis Igual a cor da sua boca Ou o lápis O mais próximo possível Da cor do batom Que você vai usar, tá? Aqui, ó Se você quer aumentar a boca Tá vendo essa linha aqui, ó? Você coloca Bem em cima dela mesmo, ó Tá vendo? Faz assim, ó Que você consegue ver Melhor o desenho da sua boca, ó Aqui, ó O desenho da boca, gente É muito pessoal E é a questão de autoconhecimento De você se conhecer E saber o que você tem de melhor E o que você tem de pior E o que você quer esconder E o que você quer realçar Tá? É autoconhecimento E a automaquiagem Ajuda muito nisso Você se conhecer E saber o que você gosta De realçar E o que você gosta De disfarçar na maquiagem Eu, por exemplo Gosto de disfarçar As minhas bochechas Tô começando a ficar rouca, gente Eu gosto de disfarçar As minhas bochechas Então por isso que eu faço Contorno e aplico blush Pra diminuir ainda mais As minhas bochechas Pra não ficar isso aqui Tá vendo? Essa coisa Vai pegar o lápis Vai puxar pra dentro, ó Porque aí mesmo se o batom sair A minha boca continua pintada Tá? Aqui, ó O batom que eu vou utilizar É o batom 14 Da Toque de Natureza Da linha Onyx Que é um batom que eu utilizo muito No dia a dia Porque ele realmente É bem da cor da minha pele E bem próximo ao batom Ao lápis da Kylie Jenner Aqui, tá vendo? É bem próximo Como o batom é seu, minha amiga Você não precisa de pincel Pra poder utilizar ele, tá? Mas uma coisa que eu indico É não empreste o batom Sabe por quê? Porque o batom contamina E ele acaba não tendo A mesma cor E a mesma durabilidade, tá? Como que esse batom Como que eu vou saber Se esse batom tá contaminado? Se você abrir ele todo E o entorno dele Tiver como se ele estivesse suando Alguém já abriu um batomzinho Viu assim Como se ele estivesse Transpirando de calor Se ele estiver nessa situação, minha amiga É porque ele está contaminado Pode jogar fora, tá? Ele não vai ter mais a mais Uma mesma cor Nem a mesma durabilidade E ainda corre o risco De te passar alguma coisa, tá? O ideal é que você não empreste De forma alguma Batom pra ninguém Batom é algo de uso pessoal E intransferível, tá? E alguns batons Quando estão extremamente contaminados Eles chegam a dar aquele bolô Aquele mofo Assim em volta dele mesmo, tá? Vou aplicar então direto na boca Olha como que é bem próximo Da cor do lápis Eita, pressionei demais O batom soltou, gente Acontece Normal Pra esse batom durar o dia inteiro Minha amiga O que você vai precisar fazer? Adivinha? Aquele mesmo Pó fixador da Vult Você vai pegar ele, ó Com o dedo mesmo E vai aplicar no seu batom Aplica no batom E faz E carimba uma boca É carimbar Porque se você arrasta a boca Você tira o seu batom E se você carimba Você iguala a tonalidade Do batom Tanto em cima quanto embaixo Tá? Aqui, ó Viu como é que sumiu? Fixou o batom E ele ficou mate Olha aqui pra vocês verem Não aplica muito Pra ele não acabar craquelando, tá? Porque tem gente que empolga, né? Que é aplicar o pote inteiro Pra durar o dia inteiro Mas não é bem assim, não, ó Viu? Ficou bem sequinho Isso aqui, gente Agora dá pra me comer Beber Falar a noite inteira Que esse batom Não vai sair E aí, meninas Gostaram do resultado final? Super simples e fácil De vocês reproduzirem em casa Tranquilamente, tá? Se você está aqui hoje É porque você Aceitou aí Participar desse desafio De se auto maquiar Em casa Tá? E com certeza Você recebeu também Um link de confirmação Por e-mail E nesse link Eu vou responder vocês, tá? Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.